O 15º Filó Urbano, realizado neste sábado, dia 1º de junho, reuniu mais de mil pessoas no Clube Buricá em 3 de maio. Nesta edição, foram arrecadados cerca de 1.500 quilos de alimentos, que serão destinados a quatro entidades do município. O presidente da Atitré, Nelson Esturra, destaca que a festa tem como objetivo integrar as famílias. Com certeza, é uma grande festa. Nós chamamos a Festa de Integração da Família, onde reúne todas as famílias, independente da geração, se é italiano, alemão, polonês. E esta festa também tem um caráter beneficente. Nós estamos felizes por poder, neste ano, celebrar 15 anos do Filó, também 20 anos da nossa associação italiana, no ano que se comemora 144 anos da imigração italiana. O grupo GEMP de Crício Mal encantou o público com as lindas apresentações realizadas durante o evento.